A CIDADE NO BRASIL Mas por que vocês não criam a sua própria história? A gente tá criando, ó A gente tá fazendo um filme sobre vocês Não, brincadeira, o negócio é o seguinte Alô, alô, som, som Oi A sua equipe Silvana, tudo bom Tudo bom Ele vai te ajudar a fazer o seu filme Qual seria a primeira cena? A primeira que a gente vai filmar Que seja talvez a mais importante de todas Ou talvez só a mais fácil de todas de fazer Pra começar a engatar e deixar pelo menos a partitura aí A primeira cena que eu vejo assim, tipo assim Tem que chegar mostrando o mercadão, né? Não sei, não sei de que forma Tem que mostrar, né? Se é uma coisa grandona, assim Mostrar o mercadão como uma coisa grande Ou uma coisa, sei lá, lotada, cheia de tudo Isso, lotada, cheia de coisa real Que seja uma coisa que seja real, né? Ah, o filme fica bonito mostrar Mostrar a banca porque é a entrada Não fica? Que não possa ser muito extravagante Senão fica um negócio meio fora de padrão, né? É, não, vamos tentar então manter o mercadão como ele é mesmo Isso, é, exatamente Daí a gente na verdade tá dizendo Aonde acontece essa história Isso, aonde acontece, é Em algum momento a gente vai ter que apresentar Quem são esses personagens, né? Quem são... É, em algum momento tem que aparecer, né? Daí... Quando eles aparecerem vão tá fazendo o quê? Vão tá chegando, tá trabalhando Ah, vão tá trabalhando já Ah, chegando, né? Chegando, é mais... O mais ideal tá chegando, né? Qual que é a história que vocês vão fazer? Tudo bem? A gente é uma produtora de cinema E a gente tá fazendo um filme sobre o mercadão Já pensou em fazer um filme na sua vida? Vai ter alguém segurando uma câmera Que é o menino que não tá aqui Você vira e fala Ah, eu quero que você faça isso, isso e isso A gente pega e faz Certo É tipo isso Tá ligado dirigir? Tô ligado É isso, você vai ser um diretor, né? Tipo... Filmer Fica um diretor, tá ligado? Certo Demorou, né? Vai começar o filme, hein? Ação, vamos Não é... Não é uma história Que você vai contar pra mim É um filme que você vai fazer com a sua história Câmera A... a... ação A melhor ideia 200 conto Alguém já pensou em fazer um filme? Já pensou? Já Já Agora você tá vindo trabalhar? Eu peguei de hora, não deu mais cedo Não, não As coisas não funcionam assim Vamos ali conversar, só um minuto E aí, quem vai ser o primeiro? Quem vai começar? Não, fecha aí, fecha aí, fecha aí Não pode Não pode? Ação brasileira é Death Legion É... vai começar agora o filme Dormir no isopor É... gravado entre fumaça e bro Então tá bom, eu vou começar a gravar Vai fumaça, faz o seu acorde Vem! Passarmo a noite hein, claro Vem Foundation Acho que vamo tirar o sono agora Vou jogar a chave para cá para o risco dele. Vem, vem. Pode bater palma aí, hein? O que ele queria, né? Ele queria passar por aqui, ó. E aí, Domão? Você pode ir lá? Estou meio com o Padilho. Dá dez minutinhos, pra gente dizer. Tudo bem? Olá. Tipo assim, você é o galã da história, né? Metido chega mexendo nas pimentas, né? Oi, boa tarde. Tudo bem? Eu vim atrás de uma pimenta. Então, tem essa daqui, ó. Câmera. Oi, tudo bom? Tudo. Boa tarde. Nossa. Nossa. Você atrás de uma pimenta. Oi, a gente entende. A mais sordida é essa daqui. Eu como essa pimenta no café da manhã. Você não come essa pimenta no café da manhã. Eu tô falando pra você que eu come. Eu tava falando que você não come. Nossa, você não come. É a pimenta. Não. A senhora já fez um filme na vida da senhora? Eu? Não. A senhora gostaria de falar um filme? Filme. Ei, só tão forteado. Oi. Vamos lá? E aí, Roberto. Ninguém vai participar? O que é as meninas? Vamos lá, pô! A Melindas! Vamos lá contar nossa história, Melindas! Desço pra abraçar o laranja, ou subo pra abraçar o chão, que eu achei legal também. Legal no sentido esquisito. Legal, graficamente, e... Mas de cima pra baixo é muito abressor. Eu tive uma ideia que é a seguinte, travar o quadro, se a pessoa for mais alta... Sobe de... Não, não, nem sobe. Ficar congeladão, assim. Porque aí a gente corta de uma pessoa pra outra, se a gente quiser, a pessoa meio que desaparece, sabe? E aí se a pessoa for muito alta, a gente pede pra pessoa baixar na cadeira. Você vai reclamando da opressão, né? Espreme um pouco mais pra caber no quadro. Não, quer ver? Vamos pegar um cidadão médio aí. Pronto? Pronto? Tudo certo aí? Pode só sentar um pouquinho mais pra trás. Não, a cadeira fica onde tá e você... Ah, tá. Vamos lá. Sim? Não, fica muito longe. Você gosta de... De filmes? Gosto. É? Qual filme que você mais gosta? Ah, eu gosto de filme romântico. E qual que é a cena que você mais gosta daquele lá? É... Quando ele fala com a bola. Quando ele fala com a bola. Como que era mesmo? Wilson! Wilson! Entendeu? Vamos embora. Vamos dizer que eu chego em casa, pego a sua história no DVD, põe em Dopplei. O que que eu vejo? Vamos saber de agora, hein? Qual a primeira cena que eu vejo? Me ajuda aí. Vamos lá. Um pedaço de tijolo. Um buraco. Como é que é o nosso amor? Um abraço, um beijo, um olhar, uma caminhada? Tudo isso. Uma caminhada, um olhar, o box dele, que ele gostava do box dele. Como que era o box dele? O box dele era na frente, bem dizer, ali. E ele pendurava aquelas carnes, assim, aquele tempo era antigo. Aquelas carnes pingando sangue, entendeu? A primeira cena que tava dormindo, dentro da caixa do sopô. Eu, eu estava dormindo na caixa do sopô e faltei o dia de serviço. No outro dia eu vim trabalhar e como assim, tipo assim, ele pediu a chave emprestado. Só que ele foi diferente, o escorpião pegou ele. A primeira cena? A primeira cena é a pessoa mordendo a pimenta. De perto assim? Mordendo mesmo, não, mordendo. Tem que morder a parte da... É melhor não morder o meio, morder a parte da casquinha. E depois o que acontece? Depois a pessoa larga a pimenta e fica dramatizado, apavorado, desesperado pra ir tomar alguma coisa. E sua mãe, o que acontece? Imagina assim, que você tá vendo um filme na televisão. Quando acaba o filme, você sabe a história. Sim. Mas a história não é um filme. Porque um filme tem cenas, acontece coisas, as pessoas falam, daí um pega na mão, o outro anda e tal. Então eu quero que você conte pra mim o seu filme. Ah, meu filme é muito tempo atrás, né? Aqui no Mercadão. Aqui tem de tudo o Mercadão, né, velho? Aqui tem de tudo. Então eu trabalhava com um velhinho, ele tinha uns 60 anos. Eu era moleque, 14, 15 anos, né? 20 anos, nem sei a idade. Aí nós brincamos, ele fumava muito e bebia muito, a gente tirava um sarro com ele. E eu deixava louco, ele corria atrás de mim no mercado e não sei o que. Aí na série, uma hora séria assim, ele falava assim ó, quando eu morrer, ou eu ou você morrer, eu quero que você faz só uma coisa pra mim. Carrega meu caixão em volta do mercado. Foi? Então é isso, vamos desmontar tudo. O negócio é o seguinte, o filme é seu. Sim. Tá? Então a gente tá aqui pra ajudar a executar as ideias que são suas. Tipo assim, vocês têm umas ideias de vocês que vão elaborar e entrar no meio. É, não, as vossas ideias na verdade são as ideias de vocês que a gente vai... Sabe, eu sei. E se o seu filme fosse você lembrando dele? Como se você estivesse no balcão assim, falando assim, Puta, fulano de tal, me lembro. Daí a cena do enterro, por exemplo, podia ser a sua lembrança. Lembrando eu lembro várias coisas. De repente você até podia fingir que você é ele. A gente descola um chapéu de época, uma coisa assim. O que você acha? Também, também. Era uma boa coisa. É? Boa coisa. O que vocês acham? Boa ideia? Da preferência do patrão. Ah, eu? Como é que você tinha imaginado esse filme quando a gente começou a primeira vez? Ah, eu tinha imaginado contar a história que você falou assim. Mas agora, além de te ensinar a cortar carne e todo esse negócio do açougueiro e do tato com o cliente, me deu a impressão de que ele foi uma espécie de figura paterna pra você também. Ah, exatamente. Sempre, sempre. Nós ficamos muito tempo. O filme é seu. Sim. Tá? Então a gente tá aqui pra ajudar a executar as ideias que são suas. Aham. É... e dar risada que não é a mais ardida. Sabe, tipo, eu como ela. Tipo, desacreditando. É, desacreditando. Isso, isso. Eu falo pra você que a única coisa que passa o ardume da pimenta é uma mandioca. Boa! Esse trecho aqui que ficou meio complicado, que a gente não tá entendendo. É que a gente fala que a mandioca tá ruim, aí você fala, não, ela tá boa. Vou te mostrar. O filme é seu. Sim. Tá? Então a gente tá aqui pra ajudar a executar as ideias que são suas. Aham. Agora, no caso especificamente do seu vídeo, a gente não sei se a gente tinha exatamente uma sugestão a fazer. De misturar, você contou duas histórias pra gente. Isso. Né? A da mandioca e a da pimenta. A gente pensou, não sei, que talvez fosse ou muito curta, ou as duas eram legais. Então a gente pensou em talvez misturar as duas, não sei o que que você acha disso. Pode ser? Pode ser. E como que você pensaria pra resolver essa? Primeiro a da mandioca, né? Primeiro a da mandioca. É. Acho que por última a da pimenta. Não, mas na verdade, se você quiser, tiver preferência só por uma delas, ou quiser fazer duas separadinhas, usando os três minutos pra contar duas histórias separadas, não tem problema pra gente. É o seu vídeo. Foi só uma sugestão, assim. Acho que é melhor, né, separar, porque se juntar não vai dar certo. Vocês acham que vai? Eu acho que não. Eu acho que vai. Você acha que vai? Eu acho que dá. Dá? Hum. A gente tava vendo o seguinte, como que a gente ia fazer pra contar essa história de vocês, né? A gente vai ter essa conversa aqui, gente, o amigo que já começou a ter uma ideia, né? Opa! É, depois a gente vai filmar tudo, vocês ainda hoje vão montar esse vídeo junto com o Caetano. Ah, cara. Se você tem umas ideias de vocês, vão elaborar aí também. É, não. As nossas ideias, na verdade, são as ideias de vocês, que a gente vai... Ah, eu sei, velho. Eu tenho uma ideia. Opa! Olha lá. Porque... E os escorpiões gigantes voando sem o mercado? Não, calma. Isso que a gente vai descolar. Como é que é que você falou? É, contando a história pro menino russo. Contando... A história... Para o menino russo. Para o menino russo. Para o menino russo. Atenção. Ó, sentimento puro, hein? Sentimento puro, hein? Diga do celular, pô. Respeito morto. É. Respeito morto. Olha lá. Ação. Chora, chora, chora Russo, chora Russo. Chora, chora. Mentiras sinceras não interessa. Vai com Deus meu irmão, vai com Deus. Só um segundo, só um segundo. Tive uma ideia. É a despedida do cara, você tira o óculos, faz a cruz do que você quiser fazer e se despede dele. Pera aqui na frente, olha. Pula um, né? É. Pera aí, um segundo, um segundo. Tira o óculos pra fazer oração. Não, um três, um três, um três, pera aí. Valendo. Aí foi a cena mais que eu me emocionei, foi aí. Aí eu emocionei. Aí eu emocionei. É. um... Um... ... Um... Um... É, danado! É, agora é só votar, hein? É só votar! É o melhor do treino. É, agora é só votar, hein?